E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer um teste aqui, mano, com duas motos que eu tenho. Uma delas é essa aglomerada aqui, S1000, quer dizer, uma Titan 99, não é verdade? Que eu comprei esses tempos atrás, eu tô fazendo um projetinho nessa Titan e ela é uma moto um pouco antiga, né? Dá pra ver aí que ela é uma moto um pouco antiga e tal, tipo assim, ela não é tão bonita, o cachorro tá querendo até mijar na roda dela. Mas também eu tenho essa belezinha aqui, que é a minha moto nova, minha CB1000. Essa moto aqui eu comprei em comemoração aos 12 milhões de inscritos que a gente bateu aqui no canal e em 13 milhões vai ter outra moto. E no momento, mano, é a moto mais nova que eu tenho e eu quero usar ela pra fazer esse teste de hoje. Eu quero fazer o seguinte teste, eu quero descobrir se existe mulher interesseira. No vídeo de hoje eu vou sair aqui com as duas motos e vou achar algum lugar movimentado. Mesmo de quarentena, tem alguns lugares na minha cidade que tá bem movimentado, passa gente, passa carro, passa tudo. Tem até barraquinha do Churros, meu amigo. E na hora que eu encontrar um lugar desse, eu vou parar as duas e vou ficar na Titan, tá ligado? Vou ficar na Titan e caso passar alguma menina, eu vou puxar um assunto, vou tentar fazer amizade. Eu vou pegar e vou começar, mano, a chavecar pra tentar encontrar o amor dos meus sonhos. Só que eu vou fazer isso na Titan e não na CB1000. Vamos ver a reação de quem eu conversar na hora que vê que eu tô de Titan. Se essa pessoa vai querer sair comigo, se essa pessoa não vai nem conversar comigo, se essa pessoa nem vai me dar bola, se essa pessoa vai me ignorar, se essa pessoa vai me xingar, eu não sei. Pra isso, a gente precisa fazer o teste e você precisa deixar o like, é claro, né? Fala aí, né, Jack? Não é verdade? Ah, verdade, né? Bom, vamos sair daqui. Lembrando, você que não tem essa camiseta aqui, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante sua camiseta, sua blusa, seu boné do canal, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, agora, mano, chegou o momento. Vamos pegar os motores e vamos em busca das interesseiras. Tá descendo a bradinha. Não sei se dá pra chegar nela, tá ligado? Não sei se dá. Oi, oi, oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Viu? Como que você chama? Beatriz. Beatriz. Prazer, eu me chamo o Mike, tudo bom? Vocês podem pegar na mão, né, com esses negócios de vírus aí. Verdade. Você mora aqui perto, aqui? Umas duas quadras pra baixo aqui. Ah, entendi. Eu mudei pra cá agora, sabe? Eu era lá do norte e, meu, tô conhecendo aqui ainda a cidade aqui, sabe? Faz tempo que você é de Londrina? Sempre morei aqui, hein? Sempre morou aqui? Já faz bastante tempo já, então. Eu mudei pra cá, acho que não tem nem um ano, sabe? Não tem nem um ano. Eu tô meio perdido aqui ainda. Complicado, hein? Tava caminhando? Tava fazendo uma caminhada aí, tá meio fechada, né? Tem que dar uma... A academia tá fechada, tá complicado mesmo, né? Quarentena é foda, né? E nesse tempo ainda, né? Nesse frio, você não fazer uma academia... Só engorda, velho. Hã? Só engorda. A barriga é só que cresce. Ai, ai. Você é solteira? A gente é, né? Solteira. Ah, que legal. Eu também sou, viu? Eu também sou. Acho que... Mas é mesmo? Solteiro. E... Você passa direto por aqui? Ah, eu tô fazendo direto uma caminhada aí. Direto? Ah, legal. Hoje eu vim aqui, sei lá, eu tava parado aqui na pracinha aqui. Meio que pra ver o movimento, sabe? Ver o que tinha de bom aqui pra fazer. E... Tô meio perdido. Tô meio perdido aqui. Beatriz. Quantos anos você tem? 21. 21? Nossa, que novinha. Novinha nada. 21 aninha. Ficou nervoso, mas acho que vou ter que ir, hein? Sério? Verdade. Viu? Você não quer passar seu WhatsApp pra mim? De repente a gente conversa. Melhor não. Pô, se você passar seria uma honra, viu? Ah, não. Melhor não. Hã? Prefiro não passar. Sério? Ah, então beleza, então. Não tem como mesmo. Vou nessa aí. Eu achei você tão legal, gostei de conhecer, sabe? Também. É. Ah, então beleza, né? Eu vou nessa aí. Quem sabe outra hora a gente não se encontra, né? Outra hora aí, quem sabe... É que na verdade eu coloquei o capacete ali porque eu fico meio com medo, sabe? De alguém vir e tentar roubar. Ah, mas essa aqui... Posso passar o telefone pra você, se eu quiser. Sério? Você curte moto grande assim? Adoro. É? Já andou bastante? Não. Ei, Beatriz. Você não quis passar o telefone só porque eu tava ali, né? Certeza. Ah, não é. Ah, com certeza. Os lógicos. Hã? Diferente a gente pegar assim, uma moto assim pra andar. Nessa aqui, aquela ali, né? Você curte moto então, pelo jeito, né? Não, eu dou outra então. Hã? Vamos dar uma moto. Ó, tô com dois capacetes aqui, hein? Ah, não... Será, meu? Tipo assim, eu não sei se... Às vezes você nem queria dar uma volta comigo, porque você não quis ir ali. Ah, mas essa aqui chama muito minha atenção, ué. Chamou? Você gostou dela? Queria dar uma volta. Podemos dar? O que será que a gente faz pra... Será que compensa a gente dar uma volta? Não sei, eu fico meio perdido assim, sabe? Você me falou que já tava indo pra sua casa. Talvez você tava com um pouco de pressa, não tá? Ah, eu posso demorar um pouquinho. Pode demorar um pouquinho? Trinta minutos não vai fazer diferença. Trinta minutos? Aham. Ah, não sei não, hein? Acho que você tá começando a me convencer, viu? Você já viu essa moto aqui antes? É a nova você bebeu, sabia? É, eu tô vendo mesmo. É? Curtiu? Adorei. Você tem um tempinho aqui pra perder? Opa! Certeza mesmo? Aham. Eu queria te ver sem máscara, né? Você tá com essa máscara aí. Vou tirar pra você ver. Deixa eu ver. Nossa, que bonita. E essa boca aí? Ela só fala ou tá me beijando? Depende. Hã? Depende. Eu acho que se é demais eu pedir um beijinho? Só um beijinho? Um beijinho assim? Depende. Se você for dar uma volta comigo... Claro que não vai dar uma volta. Então tá. Um beijinho... Hum... 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 Selinhozinho... Hum... Gostei, viu? Vamos então. Achei legal. Não, vamos dar uma volta assim. É... Pega aqui, ó. Vem aqui comigo. Vem. Vem, 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 vem. Não vem, vem. Vem, senão não vai... Não vai... Vem, você tem que terminar. Você tem que terminar a volta. Vem. Isso. Agora eu tenho que ir pra minha moto, moço. Que essa moto aqui não é minha, não. Essa moto aí, ela tava aí parada aí. Eu falei, vou ali tentar, né? Mas... Não, é verdade. Na verdade, minha moto... Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, vamos aqui. Vem. Tô brincando. Aquela moto ali é minha, sim. Vem. Ô. Ei. Chega aí, rapaziada. Ai, mano, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, mas deu bom, né? Deu ruim, mas deu bom aqui. Ai, caramba, mano. A mina pegou e saiu vazada, velho. A mina pegou e saiu vazada. Mano, pelo menos eu consegui aí um beijinho, né? Pelo menos deu pra mim conseguir um beijinho. Porque, mano, a mina interessei, né, velho? Ela não quis nem saber ali, ó. Na hora que eu tava na titanzeira. Mas na hora que eu vim aqui na CB1000, ela ficou toda, toda. Aí eu falo pra vocês. Vocês acham que existe mulher interesseira nesse mundo? Sim ou não? Com esse vídeo aqui, eu acho que dá pra vocês ter uma ideia, né? Então você já vai deixar o like e vai se inscrever aqui pra me trazer muito mais vídeo igual esse, hein? Voltei aqui pra casa. Eu fiquei mais um tempo lá, só que não passou mais nenhuma menina. Infelizmente, esse tempo de quarentena, a rua tá menos movimentado. Mas deu pra gente fazer um teste e deu até pra gente se dar bem, né, galera? Porque, mano, eu ganhei um selinho. Sério, eu tô emocionado que eu ganhei um selinho. Só que quem se deu mal não fui eu, né? Foi ela. Porque, mano, a CB1000, velho, é minha. E a Titã também. Só que quando ela viu que a CB1000 não era minha, que eu falei que não era minha, ela não gostou nada, né, mano? Ela não gostou nada e não teve papo. Eu até tentei conversar com ela. Tentei chamar ela, falei que a moto aqui era minha, que era tudo meu aqui. Mas ela não quis nem saber, mano. A menina ficou brava, velho. Ficou brava. Agora é a hora que eu pergunto pra vocês. O que vocês acham, mano? Vocês acham que existe mulher interesseira? Vocês acham que não existe? Vocês acham que essa menina aí que eu encontrei hoje, ela foi interesseira sim ou não? Porque na hora que ela viu que eu tava de Titã, foi meio bizarro, né, a reação dela. Tipo, ela ficou, mano, tipo assim, sério? É sério isso mesmo? Tipo, um negócio muito bizarro. Mas, deu pra gente concluir nosso teste. Deu pra gente descobrir aí no que que ia dar isso. Apesar de tudo, eu achei ela muito simpática e muito legal. Porque mesmo na Titã, paradão ali do lado, mano, ela conversou comigo, ela trocou ideia comigo. Ela foi simpática, né? Enquanto eu tava ali na Titã, ela conversou comigo numa boa. Só que o que ela não gostou foi que quando eu fui pra CB1000 e falei que não era minha, que era só pra me pegar e conseguir alguma coisa com ela, aí ela ficou brava, hein, mano? Aí ela ficou brava que ia passar o número e tudo mais. Mas ficou brava comigo quando eu falei isso. Bom, eu acho que cada escolha na nossa vida define o futuro de certa forma. Então, mano, o que ela fez também não foi muito certo. Se ela não tava interessada em moto, ela não devia ter mostrado se tá interessada desse jeito, não é verdade? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou tá lendo todos os comentários. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Se inscreve aqui pra gente chegar em 13 milhões de inscritos. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima linha. Nós valeu! Fui! 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 Obrigado.